E aí, papai, não vai lá. Vejo da patroa filha. Suiza, não vai. Já vou. Tirado, pichou. Tirado, pichou. Tirado, pichou. Tirado, pichou. Oh, só eu, eu me lembro, que eu? Eu não sou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mas eu vou ao Vitier! Eu vou lá-bas, meu irmão! Eu vou lá-bas! Eu vou ao Vitier, com Carola! Com Carola, vai lá-bas! E no meu está, hein? Eu vou lá-bas... Vou lá-bas... Eu vou lá-bas... office... Eu vou lá – foi todo bom… Fala! 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 Vamos lá, vamos lá! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Obrigado. Aventú, 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 aventú. Aventú, aventú. Aventú, aventú. Aventú, aventú, aventú. Aventú, aventú, aventú. Aventú, aventú. Aventú, aventú. Aventú, aventú. Aventú, aventú. Aventú, aventú.